Oi, amores! Gente, tô tremendo por conta do treino puxadinho de hoje. Só que como eu tô me desafiando, eu vou fazer mais um, porque é 20 minutos. Eu tenho mais 20 minutos pra fazer mais um treininho. Vou fazer mais um. Já tomei café. Almoço, já tem a janta de ontem que tá pronta, então não vou fazer almoço hoje. E vou sair hoje, gente, daqui a pouquinho, pra um lugar muito especial com a minha irmã. Ai, tô ansiosa! Vai só eu e ela. O que vocês acham que é? Acabei fazendo mais uma aula, gente. Olha como eu tremei, irmão. Mais uma aula. E o legal é que a gente bebe muita água. Fazendo exercício, ó. Tô suando. Sequei essa garrafinha só. Agora eu fico nos exercícios. 40 minutinhos. Que foi hoje. Gente, eu tenho essa toalha. Há anos, quem me deu foi a minha avó. E ela já tá se abrindo, ó. Ó, eu não vou nem fazer força, ó. Fui me secar, ó. Não precisa nem fazer força. Sabe quando você não quer aceitar que rasgou? Eu não quero aceitar. Tô vendo que vai nascer uns panos de chão aqui em casa, hein? Porque a minha toalha está falecendo. Não dá pra aceitar, gente. Era a minha favorita. O dia inteiro fazendo prova de vestido. E aí, noivinha chorou. Isso, gente. Tá acabada. Derretou de chorar. Eu peguei um lanche de frango. Ela pegou uma comida japonesa. E a gente vai ver um filme, né, Gabi? Vai no cinema. E aí, noivinha chorou. E aí, noivinha chorou. E aí, noivinha chorou.